Olá! Mais um vídeo sobre tudo o que está em baixa e over nos casamentos de hoje em dia. Eu sou a Carol Serini, do Profissão Noiva, e esse canal é exclusivo para quem ama falar sobre casamento. Se você ainda não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, depois não deixe de assistir. Eu gravei uma seriezinha aí de 3 vídeos falando de tudo o que está em baixa nos casamentos hoje em dia. E eu separei em 3, em 3 vídeos que foram 4 critérios aí. E o de hoje a gente vai falar sobre festa. Se você está me assistindo pela primeira vez, não esqueça, para tudo aí, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações. Então, falando sobre o que está em baixa, tudo o que está meio que fora de moda nos casamentos relacionados à festa, à festa mesmo. Os vídeos passados eu falei sobre cerimônia, eu falei sobre lista de presente, eu falei sobre moda, esse a gente vai falar exclusivamente sobre a festa. Tem muita gente ainda que fala que, ah, mas isso usa, ah, mas isso não usa mais, e etc. Então, eu separei aqui os principais que já não se usa mais, que está meio fora de moda, e que dá para a gente substituir por outras coisas mais atuais. Então, item número 1, a gente vai falar sobre os adereços de pista de dança. Sabe aqueles adereços, gente, que na maioria dos casamentos tem, né? Mais uma vez, tem aquela noiva que gosta, tem a noiva que já não liga, não gosta mais, tipo o meu caso. Ah, é a moderna. Ah, é a moderna que teve um casamento moderno. Não, não quis dizer isso. Eu digo que, às vezes, tem gente que gosta ainda, sabe? Do pisca-pisca, aquelas plumas coloridas, óculos neon, e aqueles sticks que você faz pulseirinha. Essas coisas, deu uma caída aí nos casamentos. Hoje em dia, a gente não vê mais. Corre muito risco de pluma, essas pulseirinhas que brilham, manchar roupa, gente. Então, isso é muito chato, né? Imagina manchar seu vestido de noiva. Se você é noiva que tá me assistindo agora e alugou o seu, a gente sabe muito bem o valor da cláusula quando nós entregamos um vestido manchado. Não é mesmo? O que a gente tá usando hoje em dia, né? O que a gente vê aí que o pessoal tá trocando ao invés dos adereços, são as plaquinhas. As plaquinhas ainda pro casamento são bem-vindas. Que é uma coisa que não suja a roupa, enfim. Sabe plaquinha normal? Você, tem gente que até personaliza as placas, que eu acho isso mais legal ainda. Ou até mesmo aqueles balões, balões com gazelho, sabe? Teve uma noiva que casou recentemente. Recentemente não, foi em outubro de 2016. Esse ano aí ela vai fazer dois anos de casada. Mas ela usou um balão de gazelho em forma de caneca de chope. São itens que trocaram aí, né? Que substituíram os adereços, aqueles adereços mais antigos. E que fica super legal no casamento. E também rola aquela interação. Plaquinha de Facebook, plaquinha de Instagram. Ainda são muito bem-vindos. Então, item número dois, que tá aí super embaixo. Que a gente não vê mais, a gente não usa mais. Que é noivos abrirem o jantar. Gente, isso não tem mais absolutamente nada a ver. Imagina, deixar os convidados... Às vezes os convidados ficam com fome. Porque a gente tem todo o lance protocolar lá de foto, de cumprimentos, etc. Imagina todos os convidados esperarem você e seu noivo, ou você e sua noiva, pararem, né? Abrirem o jantar pra eles irem se servir. Então, assim, gente, cada um o seu horário. Eu acho que a gente tem que seguir o cronograma do casamento. E os noivos, como são a peça... Como é a peça principal, né? A peça chave aí do casamento. Os noivos seguem o cronograma dos noivos e vamos deixar os convidados à vontade. Isso já foi uma tradição lá no passado, onde os noivos iam lá, né? Pegavam o prato, tal, iam se servir, fotógrafo, filmagem... Mais uma vez, se você quer que aconteça isso no seu casamento, faça. Mas é uma coisa que já não se usa tanto. Item número três, que não se usa mais. São lembranças do casamento, gente. Lembrancinhas que não têm utilidade pra gente. Tipo... Sei lá, isso pode ser um exemplo? Não, isso não é um exemplo. Mas coisas que a gente não usa, que só vai fazer enfeite na casa, digamos assim, ou que as pessoas podem até jogar fora, gente. Porque às vezes a pessoa não gosta, tá lá na estante... Não vai pôr na estante, né? Eu digo assim. E quem vai guardar essa lembrança só vai servir como um objeto pra encher de pó, digamos assim. Então, o que a gente geralmente vê aí, né? O que é mais útil, o que as pessoas mais gostam e o que é mais indicado pra vocês darem de lembrança. Além do bem casado, caso vocês optem, são as lembranças comestíveis. Que isso o convidado vai comer de uma vez por todas, que não seja no dia, que seja no dia seguinte. E vai lembrar do casamento de vocês, enfim. E não vai ficar com aquele objeto lá guardado na estante, me entendem? Tipo... Tipo o quê? Eu já vi uma coisa assim, tipo um porta-velas, um porta-velas legal e tal. Eu acho super legal, né? Porque isso é decorativo. Só que tava o símbolo dos noivos, com a data do casamento dos noivos, necessariamente a gente guardaria na nossa estante? Acho que não, né? Então esses objetos que não têm utilidade, gente, fuja deles, porque são muito caros. Então optem pelo que a galera curte, que são os comestíveis. Item número 4, que tá bem embaixo nos casamentos hoje em dia, é a ostentação. Eu sei que quando a gente fala de casamento, nosso casamento, a gente procura fazer tudo do bom e do melhor, né? A gente quer fazer tudo com muito carinho e tal. Mas tem que lembrar que não deve fugir tanto da essência do casal, sabe? Essa coisa de encher o casamento de atrações. E não basta ter um monte de lustres. Tem que ter castiçais e luzes. Sabe aquela coisa de mistura de um monte de coisa grandiosa? E não basta ter uma banda só. Tem que ter a sertaneja, tem que ter a banda do casamento, o DJ, a entrada de escola de samba. Então esse lance de ostentar demais tá meio em baixa. Hoje em dia, quanto mais personalizado o casamento for, Volto a dizer, né? Mais a carinha de vocês e mais os convidados se sentem à vontade Em uma festa que eles olharão, assim, que eles virão e falam Putz, a festa deles. A festa desse casal e... Entendem? Quanto mais próximo de vocês, falando em referências de decoração e de atrações, muito melhor. Sem contar que a gente economiza, né gente? Se a gente não resolve não... Ah... Fazer alarde, a gente economiza. O item número 5 é um item que eu acho que já tá embaixo já faz um tempo. É que eu li bastante, eu li bastante em vários blogs, em várias referências aí. Eu vi falando sobre isso, mas eu acho que já tá embaixo já faz muito tempo. Que são os fogos indoor. Isso mesmo. Depois do que aconteceu, né? Com aquela tragédia. Santa Maria, sabe? Já faz tempo, né? Muitas casas proibiram os fogos indoor e acho que desde então não se usa mais. Vai um pouco em linha com o lance da ostentação, né gente? Mais, tipo, foguinho dentro do salão, etc. Tanto que hoje a maioria dos espaços, dos salões, nem autorizam mais. Mas só pra vocês saberem, ó, super embaixo. Se quiserem fazer alguma coisa de fogos, por exemplo... Fogos ainda é legal. Só porque eu fiz. É legal só porque eu fiz, né? Não, eu digo, eu fiz fogos pra fora do salão. Bem fora, longe de todo mundo, longe da cerimônia. Foi o momento que acabou a cerimônia, que foi super legal. Isso chamou atenção da galera, né? Na verdade foi surpresa pro meu marido, que ele não sabia na época. Então foi uma surpresa que ele curtiu e as fotos ficaram lindas. Mas algo bem fora, nada indoor, nada perigoso. Com uma empresa especializada, lembrando, se você optar por colocar fogos no seu casamento, é sempre bom ter um responsável da empresa que vocês contrataram pra ele acender os fogos e pra colocar num lugar certo lá, porque também não pode pegar no gramado, sabe? Não pode pegar em folha seca, que é perigoso, enfim. Tem todas as artimanhas aí, mas então esquece do fogo lá dentro, tá gente? Quer pôr foguinho, põe lá fora. E pra finalizar, eu deixei como último da lista, porque é um assunto um pouquinho mais polêmico, o item número 6, que não se usa mais hoje em dia no casamento. Desculpa, noiva, se você fez, se você quer, se você... Enfim, mas tá cada vez mais, a gente vem vendo que cada vez mais usa-se menos, que é passar a gravata. Isso mesmo. Aliás, você não sabe, né? Eu vou falar sobre isso. É um assunto um pouco delicado, né? Barra polêmico, barra... tem que ser falado. Então já aproveita, me deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, noiva. Se você fez, passou a gravata... E eu sei, né, que um dinheirinho é sempre muito bom, né? E geralmente, dinheiro de gravata, a gente consegue... A gente consegue... A gente consegue adquirir, juntar... Dinheiro da gravata, a gente junta uma graninha boa. Mas é um assunto extremamente particular. Tem gente que gosta e tem gente que não. Eu, mais uma vez, eu vou dar exemplo do meu, tá gente? Do meu casamento. Nós optamos por não passar. Mas não foi porque... Por não querermos o dinheiro. De forma alguma, pô. Se a gente tivesse passado, eu tenho certeza que talvez a nossa... Por exemplo, a nossa lua de mel... Teria sido muito mais fácil da gente ter pago ela, entende? A gente teria pago ela muito mais fácil do que foi. Mas enfim... Optamos por não passar justamente pelo tempo que a gravata leva. Eu sou super... Como que eu posso dizer? Eu fico meio que em cima do muro em relação a essa questão. Por quê? Ao mesmo tempo que eu acho que a gente não deve mais fazer isso, que não deve mais passar a gravata, porque tem aquela coisa, né? Tem que pensar que o convidado já comprou presente pra você. Nem todos compram, mas tem que levar em consideração que a maioria compra. Muitas vezes o convidado, ou até mesmo os padrinhos, não tem roupa e acabam comprando a roupa pra ir no casamento. Ainda a mulherada gasta com salão, cabelo e etc. Ah, mas isso é problema deles. Realmente, isso é problema de cada um. Mas vale lembrar que já rola um investimento aí quando a gente é convidado pra um casamento. Então... E também tem gente que é pego desprevenido na festa. Isso que eu acho o principal... O principal coisa sobre passar a gravata. Mas, até voltando. Por que que eu falo que eu fico em cima do muro? Por mais que eu ache que não tem que passar mais a gravata, todo casamento que a gente vai, eu lembro meu marido. E aí, vamos levar um dinheirinho pra gravata? Vamos guardar um dinheirinho? Então a gente sempre vai preparado, porque na maioria dos casamentos se passa gravata ainda. Eu queria deixar também aqui uma curiosidade pra vocês. O Gustavo, que tá aqui atrás. Tá aqui. Fala oi, Gustavo. E aí? Não sei se vocês vão ouvir, mas o Gustavo, que trabalha com a gente, que trabalha aqui no Profissão Noiva, faz parte da nossa equipe, sim, nossa equipe sou eu e ele. Ele é do Maranhão. E quando nós falamos sobre esse lance de gravata, ele falou, o que que é gravata? Juro, gente. O que que é passar a gravata? Claro, ele sabia o que era gravata. Então, e eu a gente, e até ele, eu falei, pô, Gustavo, é você que não sabe, né? Você que tá fora aí daí do universo. O que que ele fez? Mandou uma mensagem pra namorada dele na hora, perguntando, fazendo, falando pra ela perguntar pras amigas dela, que são noivas e tal, que isso não existe lá. Nunca ninguém ouviu falar de passar gravata. Então, isso é extremamente regional. Isso é nosso. Eu não sei se é daqui só do estado de São Paulo. Eu fui, sei lá, acho que em três ou quatro casamentos em Minas, não teve passar gravata. Então, eu acho, eu estou achando que isso é muito regional. Então, passar gravata é nosso, enfim. Então, é isso sobre passar a gravata. Cada vez mais, usa-se menos. Mas se você quer, se você precisa, tem também o lance de determinados casos, gente. Eu já fui em casamentos que o dinheirinho recolhido na gravata foi muito bom pro casal. Tipo, muito bom. Salvou a pele, sabe essas coisas? E tem um ou outro que, ok, né? Leva legal, leva pra lua de mel, não sei. Eu acho isso particular. Só vale lembrar que, ressaltando o quê? Passar gravata, ok. Mas sapatinho, não, né, gente? Tipo, ou um ou outro. Ou não passa nada, ou passa só um. Porque gravata mais o sapatinho, eu acho too much. O que vocês acham? Claro, se você estiver me assistindo agora e escolheu por isso, optou por isso, e foi bom pra você, foi bom pro seu casamento. Coloca aqui nos comentários pra mim, pra eu também entender um pouco. Eu acho, né, como eu já falei lá de que a gente gasta pra ir numa festa, né, é roupa, é maquiagem, é cabelo, etc. É presente. Aí tem o dinheiro da gravata e mais o sapato. Tipo, eu acho demais. Aí parece que a gente tá pedindo dinheiro descaradamente pro convidado. Minha dica, minha opinião, lembrando, como sempre, eu espero, mais uma vez, não ter deixado ninguém chateado, mas esses foram os seis itens que estão super em baixa, super over, relacionado ao universo dos casamentos. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de dar um like aqui e comentar o que você achou, se você vai fazer alguma coisa diferente. Ou se não. E pra você que já casou, se tiver passado a gravata, se tiver colocado fogos, se tiver aberto a mesa, o jantar, né, se você e seu noivo tiverem aberto o jantar, conta aqui pra mim também como foi a experiência de vocês, porque também a gente ajuda outras noivas. Então essa série de três vídeos está encerrada. Acabamos só recapitulando. Falamos sobre cerimônia, falamos sobre moda, falamos sobre lista de presentes e agora sobre a festa. Não esqueça de se inscrever aqui no canal antes de mais nada. Comente também com as amigas aí, comente com quem está nessa fase de casamento, que qualquer ajuda é muito bem-vinda nesse momento. Um beijo e até semana que vem. Fiz.